Vai, pula, maluco! Não, 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 não! Cuidado, cuidado! Esse aí é o bugabug! Foge, 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 pula! Quem tá na expectativa de jogar a nova versão do Mussomano Game? Comenta aqui embaixo! Eu quero saber! Peraí, peraí, depois eu continuo! Tenho uma vontade de ir no banheiro agora, mano! Enquanto eu vou no banheiro, se inscreve no canal aí pra assistir a batalha! E deixa like! Vai, se inscreve aí enquanto eu vou lá no banheiro! Peraí, já volto! Eu tô apertado demais! Sempre vou aparecer quando for fazer xixi Eu, eu vou vencer e tu vai perder Eu virei um meme mais famoso que você Tava apertado e fui no banheiro, escutei um barulho do nada Quem foi aqui, eu sou aqui primeiro Tem alguma coisa na privada Quando a moça rima, fica bom, bom, bom Vai perder a batalha e vai sair daqui Copiando meu flow, querendo imitar Essa daqui é minha nova casa, é melhor se acostumar Eu vim pra te zoar, não quero nem saber Toda vez que tiver apertado, eu vou tá aqui esperando você Ontem fui da descarga e não desceu O vaso encheu, molho até o meu pano Agora sei porque isso aconteceu Esse cabeção tava em Tupi do cano Steve Diz e Tupi do cano, não sei o que Steve Diz e Tupi do cano, isso de novo Nunca ouvi esse idioma, o que é isso? É a linguagem do esgoto? É a linguagem do susto, eu tô ganhando dinheiro Meu nome é Steve Diz e Tupi do cano, eu sou o terror do banheiro Não tô ligando pra nada, pra mim, tu é uma piada Steve Diz e Tupi do cano, eu sou o rei da privada Deu uma cabeça na privada, o que será que vem depois? Na rima eu sou o número um, tu tá no vazio, o número dois Cadê o meu? Diz e Tupi do cano, onde que tá? Mano, eu não acho Então quer saber? Eu vou dar descarga e agora vou te mandar por água abaixo Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca E clica aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos Valeu, até daqui a pouco Pum!